Fala galera, estou continuando o review do Alternate Player Handbook, o livro do jogador onde estão todas as regras, na verdade, e hoje nós vamos ver o capítulo 3, onde são as regras propriamente ditas, é um capítulo que se chama Heroes in Action, quem não assistiu a primeira parte onde mostra a criação do personagem, vocês dão uma olhada lá, aqui tem a primeira parte do capítulo, eles explicam só como que funcionam as cenas, é puramente teórico, não tem regra mesmo assim, só explicando como funciona uma cena, etc, o grande atrativo do sistema do Alternate, que é um tipo de sistema que eu gosto muito, já mencionei que até hoje eu jogo, é que ele é um sistema Roll Under, quem nunca viu meus reviews dos sistemas de dados, eu vou explicar basicamente o que é o Roll Under, o Roll Under é um sistema onde você joga um ou mais dados e você tem que rolar abaixo de uma estatística do personagem, vou dar um exemplo, o mais clássico dos Roll Unders é o sistema de porcentagem, então por exemplo, se você tiver 50% numa estatística, você tem que rolar menos que 50% numa rolagem de D100, é basicamente isso, só que o Alternate usa um D20 para rolar, todas as estatísticas do personagem são baseadas na soma do valor dos atributos deles com a skill dele, então você vai ter valores aí que vão, pode ser 8, 12, 16 e você tem que jogar no D20 abaixo desse valor, aí entram os modificadores, o Alternate usa um sistema de modificador dinâmico, diferente de simplesmente você ganhar mais um, menos um, etc. Por exemplo, aqui eu vou dar um zoom para vocês verem, tá vendo aqui do lado de cá? Os modificadores, eles são em passos, os steps, então quando por exemplo você ganhar um bônus de mais um, e aí você vai notar que por ser um sistema Roll Under, o bônus é invertido, isso era uma coisa que as pessoas não gostavam muito, então você vai ver que o bônus é invertido, quando o bônus é negativo, porque você tem que tirar do valor do dado, porque quanto menor você tirar, melhor é o resultado, a penalidade é positiva, tá vendo? Então você conta, vou dar um exemplo aqui para vocês, você vai ver aqui que o primeiro modificador é um D4, você não vai ganhar um bônus de 1, você vai ganhar um bônus de 1 D4, você vai rolar para ver quanto que vai ser o seu bônus, e aí ele vai sendo progressivo, aqui tem a tabela D6, D8, D12 até D20, e as penalidades, e aí como que funciona? Por exemplo, vamos dizer que você está andando e você vai fazer um teste de escutar, por exemplo, você vai fazer um teste de escutar, você vai rolar o D20 abaixo da sua skill de lissem, só que se você, por exemplo, está em um ambiente completamente em silêncio e o mestre resolve te dar um passo de bônus, então você vai jogar um D20 e um D4, e vai tirar o resultado do D4 e do D20, você entendeu como funciona? Se além do ambiente estar completamente em silêncio, se é um prédio, por exemplo, que está vazio, digamos que a pessoa que você está tentando escutar, ela não está preocupada em se esconder, ela está andando e não está, tipo, tentando se esgueirar, etc. Aí o mestre te dá mais um passo de bônus, então você ganha, o seu bônus passa do D4, ele passa a ser um D6, então vai ser o que você vai subtrair da sua jogada. O sistema inteirinho é baseado nisso, é um sistema que funciona redondinho, mas redondinho mesmo. Bom, e como que funcionam? Porque esse Row Under, ele é muito legal, porque ele dá graus de sucesso. Como que funciona? Ele funciona assim, eu já mencionei no vídeo anterior, por exemplo, o mesmo exemplo, se você tiver 12 numa skill, você divide ela pela metade, vai dar o número 6, você divide de novo na metade, vai dar o número 3. Então você aí vai ter um espectro de níveis de sucesso. Acima de 12, você vai ter uma falha. De 12 até 6, que é o primeiro metade, você vai ter um sucesso ordinário, que se chama aqui no jogo, que é um sucesso comum, que vale um sucesso. Entre 6 e 3, você vai ter um sucesso que é um sucesso good, que é um sucesso bom, que vale dois sucessos. E se você tirar menos que 3, você vai ter um sucesso extraordinário, que é o amazing, conta como 3 sucessos na maioria das coisas. E se você tirar o 20 natural, que é o resultado 20 nodado, você pode ter uma falha crítica. Então com uma jogada simplesinha, de um D20, você tem uma série de níveis de sucesso. E o dano funciona assim. Você vai falar assim pra mim, ah, mas como que funciona? Pra que serve isso? Por exemplo, além de ser temático, o maior exemplo é o dano. Cada arma tem 3 níveis de dano, baseado no nível do sucesso. Então se você tiver um sucesso ordinário, um sucesso comum, você vai dar um dano mais fraco. Se você tirar no resultado um sucesso good, um sucesso bom, ele tem uma outra estatística com um dano mais forte. E se você tirar um sucesso extraordinário, sucesso amazing, que é o melhorzinho, você tem ali um outro nível de dano na estatística da arma, que geralmente é um dano mortal. E o dano é dividido em tipos também. Aqui a gente tá mostrando aqui na parte direita embaixo. O dano é dividido em dano de stun, que é um dano de tipo atordoamento. Dano de wound, que é o ferimento. Você tem dano de fadiga. E você tem o dano que é o mortal damage. Você tem 4 estatísticas de pontos de vida, por dizer assim. Então dependendo de cada tipo de dano que você tomar, você vai subtrair de um dessas estatísticas. Por exemplo, se eu tomar dano de stun, eu vou tirar da minha trilha de stun, porque são quadradinhos que você vai pintando. E cada um deles, eles têm uma consequência e também tem um tempo de recuperação diferente. Por exemplo, o dano de stun é um dano que vai embora. Assim que você descansar depois de uma cena de batalha, você recupera ele. O dano de wound demora mais pra você se recuperar dele. E além disso, pra cada dois pontos de wound que você tomar, você também toma um ponto de stun automaticamente. Aqui a gente fala que o dano sobe, entendeu? Além disso, se você perder metade dos seus pontos de wound, você começa a tomar uma penalidade negativa, um ponto, um step negativo em todos os testes. A gente tem o dano mortal. O dano mortal é muito pior. O dano mortal funciona da seguinte maneira. Ele sobe também, o dano mortal. Pra cada dois pontos de dano mortal que você tomar num único ataque, você ganha um ponto de wound, de dano de wound. Só que o dano mortal, cada ponto de dano mortal que você tomar dá um step menos um de dano. Então você vê que aleja o cara. Além disso, não tem como se recuperar sozinho de dano mortal. Você tem que ir pro hospital e geralmente o tratamento é cirúrgico e tem todas as regras ali pra você, o cara botar seu braço no lugar, sei lá. E esse sistema é muito interessante porque além do dano subir, ele também desce. Se você tomar dano wound, que passar a sua trilha de dano de wound, digamos que você tenha oito pontos de wound, se você passar, aí que você começa a tomar dano no mortal, no dano de baixo. E é bem interessante. O dano de fadiga você não toma com ataques. Geralmente é fazendo atividades extenuantes. E aí você toma pontos de fadiga fazendo isso, geralmente você falha num teste, por exemplo. E ele também acrescenta steps de penalidade a fadiga. E praticamente o sistema é esse. Aí aqui já começa com explicando ações durante o combate, movimento, tipo de movimento. O sistema é bem completo. Como é um sistema genérico, aqui é previsto tudo. Você fazer ações e combater, por exemplo, em gravidade zero, mirar, arremessar armas, atacar com duas armas, prender o fôlego, dano de impacto, no caso, por exemplo, se você cair de um lugar alto ou bater um carro. E esse sistema é bem realista. Se você sofrer um acidente de carro, você vai acabar com o personagem. Tem que tomar bem cuidado. E aqui tem uma outra coisa interessante, são os Last Resort Points, que funcionam mais ou menos como Fate Points no Warhammer, com uma diferença que, nesse caso aqui, você compra sucessos e não rejoga o dado. E o Last Resort, ele não recupera sozinho. Você tem que comprar eles de volta com XP. E é fim, né? Aqui termina o capítulo de regras. Apesar de ser bem compacto, ele é bem completo. O próximo capítulo que eu vou revisar vai ser o capítulo de skills. E isso aí nós vamos falar no próximo vídeo. É isso aí, galera. Um abração pra todo mundo.